Essa especial, Gustavo, pra Williton, na Arilson Nascimento, o rei do corno, o maior corno do estado de Pernambuco, morreu o Reginaldo Rossi e ficou ele, muito bem! Me deixa amarrado, em casa trancado, me bota a culeira e põe pra dormir, me faz o carinho, com todo jeitinho, e ainda fala que eu sou corno! O linda, não demore, lá no cabaré, não volte mais cedo, que eu estou te esperando, gostoso é viver e te amando! O linda, não demore, lá no cabaré, não volte mais cedo, que eu estou te esperando, gostoso é viver e te amando! Confesso que estou apaixonado, vivo sofrido nesta ilusão, você é meu remédio para curar a minha faixão! Obrigado galera! Olha o vídeo fica mais gostoso, né? Ai meu, minha guia, muito, muito, muito obrigado! Obrigado por você! Muito bem, irmão! Muito bem, muito bem! Muito bem! Muito bem! Fui, até a próxima vez, se Deus quiser!